Para apresentar para quem, os poucos que podem não conhecê-la, a Adriana Neves da Silva, que é da Fundação Florestal, é bióloga de formação, pedagoga também, mestre em educação pela UFSCar, tem experiência em educação ambiental para recuperação florestal em unidades de conservação, na Fundação, desde o início da década de 1990. Trabalha com essa temática. Atualmente está na assessoria de educação ambiental da diretoria executiva da Fundação. Então, Adriana, por favor, 20 minutos. Eu poderia dizer, serei implacável com o tempo, mas eu não vou ser implacável com o tempo, eu só vou pedir para vocês se controlarem um pouco. Por favor. Primeiro, bom dia, é um prazer e até é uma emoção estar aqui. Me desculpe, mas eu estou até nervosa, porque, realmente, o que nós estamos conseguindo hoje é uma façanha, estarmos nos encontrando novamente para conversar um pouquinho sobre educação ambiental. Eu agradeço muito ao Gilson e à equipe por terem se imbuído dessa iniciativa e tenho certeza que, para nós, nos encontrarmos aqui com os nossos jurássicos das unidades de conservação e com esse pessoal novo também, que traz um gás e nos ajuda até a reviver e ter esperanças no futuro. Eu acho que isso é... Sem esperança, a gente não consegue fazer nada. Eu vou falar rapidinho. Acho que eu vou para lá. Eu prefiro... Posso pegar aqui o microfone? Deixa eu ver aqui. Eu não enxergo direito aqui. Vamos ver. Então, a gente vai estar falando sobre as unidades de conservação. Ixi, acho que não foi. Eu acho que ele não está. Ah, foi. Então, um roteirinho bem rápido do que a gente vai falar. Nosso universo de trabalho, as unidades de conservação. Um pouquinho sobre educação ambiental, princípios e documentos que norteiam as nossas ações. Um pouco também da nossa história, que remota ao século passado. Algumas experiências e a construção do Programa de Educação Ambiental na Fundação Florestal. E algumas imagens, só para alegrar os olhos. Aqui o nosso universo de trabalho. É o estado de São Paulo, com as unidades de conservação, tanto do Instituto como da Fundação Florestal. A Helena já chegou aqui. Tem alguns colegas do Instituto. Me ajudem aqui na nossa... Então, são mais de 100 unidades de conservação, só administradas pela Fundação. De certa forma, a grande maioria tem um trabalho educativo. E aqui estão todas as estações ecológicas e os pedacinhos no estado que não tem mais. Então, o que a gente veio trazer para vocês? Uma concepção de educação ambiental, que a Fundação procura trabalhar, que é para cumprir a missão institucional, como subsídio à gestão. Então, o principal desafio é ser transversal a todos os programas de gestão, seguindo princípios de conservação e sustentabilidade das unidades e uma mobilização frente a essa comunidade, do entorno nosso e de dentro também das unidades. Então, a gente não vai entrar... Não é meu propósito aqui entrar nessa discussão das vertentes da educação ambiental, mas a gente sabe que tem várias. E ainda bem que temos várias. Os estudos e as pesquisas em educação ambiental têm tido um grande avanço. Mas a gente quer só chamar a atenção para isso. Que não há uma visão correta ou equivocada. Mas, se não, a constante busca dos diálogos dos diferentes saberes, como mola, e essa diferença ser a mola propulsora das ações. Opa, voltou aqui. Então, princípios e documentos. Então, a gente procura buscar essa questão da compreensão integrada do meio ambiente para as unidades de conservação. O grande desafio é a gente estar trabalhando com os outros aspectos, além dos aspectos naturais e ambientais. Então, você incorporar a questão dos aspectos culturais e históricos que estão inseridos nas nossas unidades e que refletem o fato do que existe ainda de unidade de conservação. Exatamente por toda a questão da ocupação histórica, cultural, econômica e social do Estado de São Paulo, que ainda só restou aqueles pontinhos ali do mapa. Então, a questão da participação comunitária, do diálogo. Então, essa busca constante, acho que o nome do nosso evento, já estou até falando do nosso, você viu, Gerson? Eu já me apropriei do evento, de ter colocado. A questão do diálogo é essencial. E alguns documentos, as políticas nacional e estadual, programa nacional, tratado de educação ambiental, que foi construído na Rio 92, do qual vários de nós aqui participamos, e depois participamos da revisitação ao tratado agora na Rio Mais 20. A INSEE, Estratégia Nacional de Educação e Comunicação das UCEs Federais, que eu acho que é um documento que é interessante, a gente está olhando para ele. E aqui um pouquinho da nossa história, muito pouco mesmo. lembrar que a educação ambiental começa na década de 70, com o Instituto Florestal gerenciando as unidades, para atender uma demanda do uso social dessas unidades. Então, já desde aquela década, você abriu as unidades, então, Caitetus, Assis, foram unidades que começaram a trabalhar com essa questão de você poder, a unidade, ser um espaço público. Então, com atividades de educação ambiental, recriação e lazer, que acho que é um pouco esse desafio que o Cidão colocou para nós. Como é que a gente trabalha o lazer e a recriação também com esse foco educativo. Década de 90, aí uma experiência minha particular, porque é formada há alguns anos, e tive a oportunidade de levar os meus alunos em um dos primeiros cursos na Ilha do Cardoso. Alunos de periferia do estado, que alugaram ônibus, pagaram o mês inteiro para passar um final de semana na Ilha do Cardoso. Isso, se eu não me engano... É, 83, não é nem... É, olha lá. Então, isso foi, para mim, uma experiência maravilhosa e acho que é uma das coisas que a gente precisa continuar a fazer. Linha de pesquisa do Instituto Florestal e o grupo de uso público do Instituto Florestal, que traça diretrizes para uso público, para educação ambiental. Na década de 90, o tratado, já falei, e aí, nos anos 2000, a Fundação assume a gestão dessas unidades, esse grande desafio, junto com o Instituto Florestal, através do CIFLOR. E aí, algumas questões que foram colocando, eu não vou me ater a todas elas, mas tem uma resolução da SMA que trata de regulamentação de uso público e fala da educação ambiental. O projeto Floresta Legal, implantado nas unidades, tanto do IEF, da Fundação, do ZOO, como... Não, IEF, Fundação Floresta Legal, tinham outros nomes no Botânico e no ZOO, que trouxe um gás novo e algumas discussões diferentes e desafios. O Lugares de Aprender, a partir de 2010, que é a Fundação Florestal, tem uma parceria sólida com a Fundação para o Desenvolvimento Escolar, da Secretaria da Educação, que vence um dos maiores desafios que, desde quando eu comecei a dar aula, a gente enfrenta e não mudou muito. Que é a questão de como as escolas chegam às nossas unidades. Transporte ainda é um dos principais desafios. para chegar, o operacional. Outra questão que a gente precisa levantar é a questão da formação, capacitação e desenvolvimento profissional do próprio professor. Que ele se sinta... Que ele valorize o seu próprio conhecimento ao levar os seus alunos nas unidades. É um outro desafio que a gente enfrenta também. Em 2011, a Fundação Florestal lançou uma portaria para sistematizar essas ações de educação ambiental. a gente tentar organizar isso e trabalhar menos com a questão pontual. Foi realizado um diagnóstico de educação ambiental. E agora, nesses dois últimos anos, nós montamos um grupo de trabalho para construir o programa de educação ambiental nas unidades. É exatamente esse momento que a gente está de construção desse programa. E essa questão que eu acho que é uma das importantes para nós, que é a consolidação das parcerias histórica, cultural, econômica e social do Estado de São Paulo, que ainda só restou aqueles pontinhos ali do mapa. Então, a questão da participação comunitária, do diálogo, essa busca constante, acho que o nome do nosso evento, já estou até falando do nosso. Você viu, Gerson? Já me apropriei do evento, de ter colocado. A questão do diálogo é essencial. E alguns documentos, as políticas nacional e estadual, o Programa Nacional, o Tratado de Educação Ambiental, que foi construído na Rio 92, do qual vários de nós aqui participamos, e depois participamos da revisitação ao tratado agora na Rio Mais 20. A INSEE, a Estratégia Nacional de Educação e Comunicação das UCEs Federais, que eu acho que é um documento que é interessante, a gente está olhando para ele. E aqui um pouquinho da nossa história, muito pouco mesmo. Lembrar que a educação ambiental começa na década de 70, com o Instituto Florestal gerenciando as unidades, para atender uma demanda do uso social dessas unidades. Então, já desde aquela década, você abriu as unidades, então, Caetetus, Assis, foram unidades que começaram a trabalhar com essa questão de você poder, a unidade ser um espaço público. Então, com atividades de educação ambiental, recriação e lazer, que acho que é um pouco esse desafio que o Cidão colocou para a gente. Como é que a gente trabalha o lazer e a recriação também com esse foco educativo. Década de 90. Aí uma experiência minha particular, porque é formada há alguns anos, e tive a oportunidade de levar os meus alunos em um dos primeiros cursos na Ilha do Cardoso. Alunos de periferia do Estado que alugaram ônibus, pagaram o mês inteiro para passar um final de semana na Ilha do Cardoso. Isso, se eu não me engano... É. 83, não é nem... É. Olha lá. Então, isso foi, para mim, uma experiência maravilhosa e acho que é uma das coisas que a gente precisa continuar a fazer. Linha de pesquisa do Instituto Florestal e o grupo de uso público do Instituto Florestal que traça diretrizes para uso público, para educação ambiental. Na década de 90, o tratado, já falei. E aí, nos anos 2000, a Fundação assume a gestão dessas unidades, esse grande desafio, junto com o Instituto Florestal, através do CIFLOR. E aí, algumas questões que foram colocando, eu não vou me ater a todas elas, mas tem uma resolução da SMA que trata de regulamentação de uso público e fala da educação ambiental. O projeto Floresta Legal, implantado nas unidades, tanto do IEF, da Fundação, do ZOO, como... Não, IEF, Fundação Floresta Legal, tinham outros nomes no Botânico e no ZOO, que trouxe um gás novo e algumas discussões diferentes e desafios. O Lugares de Aprender, a partir de 2010, que a Fundação Florestal tem uma parceria sólida com a Fundação para o Desenvolvimento Escolar da Secretaria da Educação, que vence um dos maiores desafios que, desde quando eu comecei a dar aula, a gente enfrenta e não mudou muito. Que é a questão de como as escolas chegam às nossas unidades. transporte ainda é um dos principais desafios. Para chegar, o operacional. Outra questão que a gente precisa levantar é a questão da formação, capacitação e desenvolvimento profissional do próprio professor. Que ele se sinta... Que ele valorize o seu próprio conhecimento ao levar os seus alunos nas unidades. É um outro desafio que a gente enfrenta também. Aí, em 2011, a Fundação Florestal lançou uma portaria para sistematizar essas ações de educação ambiental. A gente tentar organizar isso e trabalhar menos com a questão pontual. Foi realizado um diagnóstico de educação ambiental. E agora, nesses dois últimos anos, nós montamos um grupo de trabalho para construir o programa de educação ambiental nas unidades. É exatamente esse momento que a gente está de construção desse programa. E essa questão que eu acho que é uma das importantes para nós, que é a consolidação das parcerias institucionais. Nós, da educação ambiental principalmente, temos muito claro que não trabalhamos sozinhos. E por isso, quando a gente vê uma coordenadoria da educação ambiental trazendo a casa para conversar novamente, para discutir, esse é um avanço e é o que eu tenho certeza que vários de nós que estamos aqui, que trabalhamos bastante nessa questão da educação ambiental. Eu, com unidades de conservação, estou relativamente recente, mas trabalhei muito com a questão da recuperação florestal relacionada a processos educativos. para a gente, isso não tem medida, da gente poder estar conversando novamente e enfrentando os nossos desafios juntos. E a gente espera muita parceria com a CEIA. E agora aqui, eu vou passar muito rapidamente algumas imagens de algumas ações que acontecem nas unidades de conservação relacionadas à educação ambiental. Então, o Intervales, a questão dos visitantes e da comunidade do entorno, isso daqui é uma oficina que acontece com o bairro próximo de Intervales. Uma ação no Morro do Diabo com os deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida. Outras unidades nossas também têm essas ações. Isso eu acho que é uma coisa que ainda é pontual. A gente precisa montar um programa específico para esse atendimento. E uma discussão nas Resex e RDS do Vale do Ribeira com a comunidade do entorno para a utilização dos produtos florestais. Então, essa interação dos processos educativos com os programas de interação socioambiental, de busca de alternativas, de utilização dos recursos florestais e de geração de emprego, eu acho que é um desafio da educação ambiental. A gente precisa estar junto com essas discussões. E, para mim, as RDSs e as Resex, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva extrativista, são um foco... Opa, 10 minutos. Olha, mas já está acabando. Você acredita, Dani? Eu estou correndo tanto aqui? Então, olha, aqui no Jaraguá também tem um espaço muito interessante para trabalhar com esse grupo que, embora tenha o espaço separado, ele não é tratado separadamente. Ele tem um espaço adaptado, só isso. Mas é um roteiro que todos os outros visitantes fazem. E eles têm um trabalho bastante intenso, tem uma trilha que se chama Trilha do Silêncio, que é adaptada para cadeirante, para deficiente visual. Diego, o pessoal do Jaraguá está aqui, que vão complementar e me ajudem. Então, aqui nós temos um outro exemplo de formação de professores, que a gente faz... Quase todas as nossas unidades que recebem escolas buscam alguma aproximação com esse professor. Hoje a gente veio até conversando com a Malu, que é a nossa doutoranda, está fazendo um super trabalho com as unidades de conservação, de levantamento das ações de educação ambiental. Todas elas, de alguma forma, buscam essa aproximação. Talvez a gente precise institucionalizar essa aproximação e não deixar a critério de uma ou outra UC, de um ou outro perfil mais próximo disso. Então, a APA do Carmo, fazendo aqui na Zona Leste. Eu fui conhecer lá, gente, você fica até... Nossa, estamos em uma área... Estamos em uma unidade de conservação aqui na Zona Leste, ali próximo da USP. Estão fazendo um trabalho bastante interessante com formação. Aqui, o outro nosso desafio. Formação socioambiental ligada à fiscalização. O pessoal da CFA também está aqui. Trabalhar com os conselhos gestores das unidades num processo formativo e numa vertente de fiscalização preventiva e educativa. Onde o conselho monta, ou elabora, e constrói, e discute a sua agenda relacionada a uma ação ou várias ações que ele pode ter frente a um problema de fiscalização da unidade. Então, o processo de formação. Aqui são duas unidades, ali em Cananeia e em Caraguatatuba. Um trabalho também relacionado às RDS e RESEX que eu falei com o pessoal das Ostras, em Cananeia. E aqui também, no Parque da Cantareira, uma ação com a comunidade do entorno. Então, para chamar a atenção de alguns eventos, então, datas comemorativas, em que a gente pode estar fazendo um trabalho que não é só comemorar aquela, ou é além da comemoração. Você trazer essa comunidade que está muito próxima ao parque para entender e também contribuir com os seus saberes relacionados àquela floresta. Na Cantareira, a gente tem vários meninos, que eram meninos antes, agora já são formados, e que invadiuam o parque antes, agora são... Logo, logo eles chegam aos gestores. Mas é uma outra... Aqui, também, rapidamente, uma parceria com a USP, de São Carlos, que a gente tem um projeto, um convênio, que se construiu uma exposição itinerante. Então, também, um outro desafio, aproximar a pesquisa. As universidades junto às unidades de conservação. E aqui os observadores de aves também, que fazem o processo de capacitação de monitor. E uma coisa que eu acho muito interessante, que ali em... Gente, não sei usar esse negócio, mas dá para ver. Ali de Porto Ferreira, que o estacionamento, o carro para em frente a uma placa que tem informações sobre a unidade. Então, sem querer, você para o seu carro ali, você já sabe que tem alguma coisa ali naquela unidade. São várias placas. E aqui o programa de educação ambiental que está em construção. São oito áreas temáticas. Uma que a gente vem colocando, e até chamando a atenção, retomando o que a Kit falou. Eu acho que a nossa educação ambiental tem que começar por nós mesmos. Então, essa questão da capacitação, das nossas conversas, da interação entre as nossas áreas é muito importante. Interação socioambiental. Então, você aproximar essa questão da utilização dos recursos. Comunicação e socialização do conhecimento. Como é que a gente faz isso? O grande desafio que... Aqui eu não pus em vermelhinho, só porque eu vim fazer essa apresentação para vocês. Mas essa linha aqui, sistema integrado de planejamento, acompanhamento e avaliação, é um dos grandes desafios nossos. Como é que avaliamos processos educativos? Como é que podemos dizer que a educação ambiental contribui para a conservação, preservação e sustentabilidade das nossas áreas protegidas? Infraestrutura, a educação escolar, que é o nosso grande público. E a questão da pesquisa científica. Então, são essas oito áreas. Já tem linhas de ação, já tem uma grande discussão que a gente quer depois lançar. Como é que a gente está construindo o programa? Tinha um grupo virtual, depois criou o grupo de trabalho. O objetivo é elaborar, avaliar e acompanhar. A gente fez algumas reuniões presenciais à distância, discussão de textos, que isso é uma coisa... Quando a gente está no operacional, a gente esquece um pouco de discutir textos e acompanhar. E por isso que a universidade e a pesquisa são importantes para darem esse gás para a gente, esses subsídios. algumas planilhas e identificação de outras experiências. Não existe, pelo menos até agora, nenhum programa estadual de educação ambiental em áreas protegidas. Pelo menos foi o que nós conseguimos identificar nos vários estados. E aqui, reuniões nossas do GTEA, quando a gente faz nas unidades, a gente procura... Prazer maravilhoso você poder fazer uma reunião embaixo da árvore, depois tomar um café e continuar conversando. E aí procura também conhecer uma das atividades que eles fazem até para conversar sobre isso. E as RPPNs também. Isso aqui é a visita, a RPPNs Duas Cachoeiras, que tem um trabalho bastante interessante, e aproximar essas áreas particulares dos programas de educação ambiental. Outro desafio. Aqui eu fiz um resuminho do que eu já falei, dos desafios nossos. A educação como estratégia para a gestão transversal, passando por todos os programas, porque estamos em tudo e temos que tomar o cuidado para não estarmos em nada. E essa questão da dimensão socioambiental, para trazer essa discussão da utilização dos recursos naturais, da geração de emprego, dessa reflexão que a comunidade precisa nos ajudar a também fazer sobre as responsabilidades socioambientais que temos. Então, sairmos um pouquinho do uso público e avançarmos nessas outras áreas. Os processos de acompanhamento e avaliação. E para a gente poder responder esse grande desafio, que é a contribuição nossa da educação ambiental para a conservação dessas áreas. E agora, aqui, para chamar a atenção de alguns eventos, então, datas comemorativas, em que a gente pode estar fazendo um trabalho que não é só comemorar aquela, ou é além da comemoração. Você trazer essa comunidade, que está muito próxima ao parque, para entender e também contribuir com os seus saberes relacionados àquela floresta. Na Cantareira, a gente tem vários meninos, que eram meninos antes, agora já são formados, e que invadiam o parque antes, agora são... Logo, logo eles chegam aos gestores. Mas é uma outra... Aqui, também, rapidamente, uma parceria com a USP, de São Carlos, que a gente tem um projeto, um convênio, que se construiu uma exposição itinerante. Então, também, um outro desafio, aproximar a pesquisa, as universidades junto às unidades de conservação. E aqui os observadores de aves também, que fazem o processo de capacitação de monitor. E uma coisa que eu acho muito interessante, que ali em... Gente, não sei usar esse negócio, mas dá para ver. Ali de Porto Ferreira, que o estacionamento, o carro para em frente a uma placa que tem informações sobre a unidade. Então, sem querer, você para o seu carro ali, você já sabe que tem alguma coisa ali naquela unidade. São várias placas. E aqui o programa de educação ambiental que está em construção. São oito áreas temáticas. Uma que a gente vem colocando, e até chamando a atenção, retomando o que a Kit falou. Eu acho que a nossa educação ambiental tem que começar por nós mesmos. Então, essa questão da capacitação, das nossas conversas, da interação entre as nossas áreas é muito importante. Interação socioambiental. Então, você aproximar essa questão da utilização dos recursos. Comunicação e socialização do conhecimento. Como é que a gente faz isso? O grande desafio que... Aqui eu não pus em vermelhinho, só porque eu vim fazer essa apresentação para vocês. Mas essa linha aqui, sistema integrado de planejamento, acompanhamento e avaliação é um dos grandes desafios nossos. Como é que avaliamos processos educativos? Como é que podemos dizer que a educação ambiental contribui para a conservação, preservação e sustentabilidade das nossas áreas protegidas? Infraestrutura, a educação escolar, que é o nosso grande público. e a questão da pesquisa científica. Então, são essas oito áreas. Já tem linhas de ação, já tem uma grande discussão que a gente quer depois lançar. Como é que a gente está construindo o programa? Tinha um grupo virtual, depois criou o grupo de trabalho. O objetivo é elaborar, avaliar e acompanhar. A gente fez algumas reuniões presenciais à distância, discussão de textos, que isso é uma coisa... Quando a gente está no operacional, a gente esquece um pouco de discutir textos e acompanhar. E por isso que a universidade e a pesquisa são importantes para darem esse gás para a gente, esses subsídios. Algumas planilhas e identificação de outras experiências. Não existe, pelo menos até agora, nenhum programa estadual de educação ambiental em áreas protegidas. Pelo menos foi o que nós conseguimos identificar. A gente fica nos vários estados. E aqui, reuniões nossas do GTEA, quando a gente faz nas unidades, a gente procura. Prazer maravilhoso, você poder fazer uma reunião embaixo da árvore, depois tomar um café e continuar conversando. E aí procura também conhecer uma das atividades que eles fazem até para conversar sobre isso. E as RPPNs também. Isso aqui é a visita. a RPPNs Duas Cachoeiras, que tem um trabalho bastante interessante. E aproximar essas áreas particulares dos programas de educação ambiental. Outro desafio. Aqui eu fiz um resuminho do que eu já falei, dos desafios nossos. A educação como estratégia para a gestão transversal, passando por todos os programas, porque estamos em tudo e temos que tomar o cuidado para não estarmos em nada. E essa questão da dimensão socioambiental, para trazer essa discussão da utilização dos recursos naturais, da geração de emprego, dessa reflexão que a comunidade precisa nos ajudar a também fazer sobre as responsabilidades socioambientais que temos. Então, sairmos um pouquinho do uso público e avançarmos nessas outras áreas. Os processos de acompanhamento e avaliação. E para a gente poder responder esse grande desafio, que é a contribuição nossa da educação ambiental para a conservação dessas áreas. E agora, aqui a gente só tem uma sequência das nossas unidades de conservação, só para a gente terminar. Eu agradeço mais uma vez e eu não tenho o que falar de a gente estar aqui. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E tenham a Fundação Florestal como grande parceiro. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto